Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no valor de R$ 678. E para alertar quem ainda não retirou o benefício, o Ministério do Trabalho começa a enviar este mês uma correspondência. Quem não sacar o dinheiro até 28 de junho perde o direito. Mais de 20 milhões de trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos têm direito ao abono salarial. 90% deles já foram receber o benefício que começou a ser pago no dia 1º de julho do ano passado. O Sudeste foi a região campeã em pagamentos de abonos, quase R$ 9 milhões. No Nordeste foram pagos R$ 4,2 milhões. Na região Sul foram R$ 3,3 milhões. No Centro-Oeste quase R$ 1,4 milhões. Na região Norte foram pagos R$ 950 mil abonos. Mas 1 milhão e 900 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. O Ministério do Trabalho vai enviar uma carta a esses trabalhadores para alertar sobre a retirada do abono. O PASEP é pago aos funcionários públicos e deve ser retirado em agências do Banco do Brasil. O PIS é pago aos outros trabalhadores nas agências da Caixa. O abono é de R$ 678, valor do salário mínimo. E quem não sacar o dinheiro até o dia 28 de junho perde o direito. O abono salarial é pago a quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2011 e recebeu, nesse período, no máximo dois salários mínimos por mês. Ele é, para nós, considerado um 14º salário para os trabalhadores que têm o menor rendimento. Então, trabalhadores que ganharam até dois salários mínimos têm direito a mais um salário mínimo na sua vida laboral.